Fala galera, beleza? Júlia da Ristec, vamos iniciar mais um videozinho aqui no canal. Parece vídeo repetido, mas não é. Estamos aqui de novo com o golzão do Thiago. A gente subiu um vídeo semana passada desse carro, passando o carro no Dino, etc. Falei que eu estava com algumas dificuldades, vamos dizer assim, em questão de pressão, etc. Como eu falei, esse carro foi trocado em turbina, coletor e tal, não foi aqui na oficina que a gente fez. E aí o Thiago trouxe para a gente passar no Dino. Se vocês não viram, procura aí no vídeo passado desse carro, eu não conseguia subir a pressão de turbo do carro. E aí a gente optou por fazer o que mesmo? Não adianta ficar judiando, judiando, judiando. Vamos tentar achar aonde pode estar esse problema. Então, ficou meio que óbvio que poderia estar vazando em algum lugar. Por que? Esse carro usa uma HX35 agora, está até sem o farol aqui para a gente poder mexer melhor, se precisar mexer em alguma coisa durante os testes. Foi trocado, eu já falei no outro vídeo, turbina, coletor de admissão, mexendo na pressurização. Então, a gente começou a caçar alguns possíveis vazamentos. A gente achou um vazamento na caixa fria, que estava sem o o-ring. Os meninos de caixa fria também vazamento no corpo de borboleta, um vazamento no coletor de escape. Coisinhas poucas, mas que a gente espera que tenha um impacto grande. Então, a gente vai tentar passar o carro agora. Primeiro assim, com os mapas que já estavam lá, passar da mesma maneira. E aí sim, a gente consegue comparar se realmente solucionou o problema ou não. Então, é aquilo que eu sempre falo, cara. Não tem outra maneira melhor de você fazer o teste do que no dinamômetro, tá bom? Ah, mas é custar caro. Custa caro você correr risco na rua, bater um carro ou não conseguir olhar o que está acontecendo ali. Você tem que olhar para frente acelerando, não. Põe no dino, amarra o carro. E aí você tem certeza de que está tudo o mais seguro possível. Então, vamos lá. Vamos começar a passar o golzão do Thiago aqui e ver o que a gente arranca aqui de potência. Tchau. 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 Finalizado, mais um. Como vocês viram aí, quem acompanhou os dois vídeos, a gente teve sim um ganho significante de potência. Eu fiz a primeira passada aí com o mesmo mapa ali, que vem um quilo e dois, um quilo e três ali, um quilo e três assim. E só ali já ganhou bastante potência. Ali a gente já foi para o 291 e agora a gente conseguiu passar com mais pressão. Da outra vez o carro não passava de um quilo e meio por nada assim. Travou em um quilo e meio, estancando lá o booster. Não vinha muito lá em cima. E agora com um quilo e sete, ele rendeu 332 de roda com 40 de torque. Uma melhora significante. A primeira passada, assim, a gente está acostumado, eu já de cara já senti o carro diferente. Pelo barulho, pegada e tal, eu já notei muito diferente. Eu cheguei aí até um quilo e nove, que foi para a turbina aqui com 90% do IPWM, chegou. Ganhou pouco, ganhou 3, 4 cavalos. Então, às vezes limita também, obviamente, algumas coisas. A parte do coletor, ele adaptou uma flange. Não sei se isso pode interferir ou não. Mas a gente já sabe que, assim, pô, um carrinho aí de 330 de roda aí para a rua, cara, é uma delícia de andar, velho. Uma delícia. A pressão que tem lá no pé, né, que a gente fala inicial, que vem um quilo e dois. Pô, 290, meu, para mim está mais do que bom. Já é um carro, assim, muito, muito, muito bom de andar. Então, basicamente é isso. Agora, assim, o carro, vamos dizer, finalizado, tudo pronto, acertadinho, bonitinho. Então, às vezes, para essas bobeirinhas, né, tipo, corrigir um vazamentinho aqui, outro vazamentinho ali. E, às vezes, numa blow-off pode ter. Então, sempre assim, quanto mais atenção tiver nessas partes, assim, desses tipos de peças, peças válvulas, peças móveis, etc. E, com certeza, fica tudo mais fácil, né, de ser feito na montagem, porque tem que ser refeito. Mas, acontece, né, não estou dizendo, ah, não, porque não foi feito aqui, não. A gente pode passar por isso também. Todo mundo tem esse risco. Não é nada impossível de acontecer. Mas, o importante é que o carrinho está pronto, finalizado, né, tudo certinho, bonitinho, tudo no seu devido lugar, vamos assim dizer, sem problema algum. O carro alimentou legal essa potência. Gira bem, funciona bem. Esse carro tem um cabeçote de estompe. É claro, obviamente, né, o miolo forjado, o caminhão reto e tal. Então, aquele carrinho bem perfeito, gostoso aí, para usar o carro no dia a dia. Se quiser andar aqui no dia a dia, é um carro ótimo aí de ser utilizado. Então, agora sim, bora entregar mais uma vez aqui para o Thiago, para ele poder curtir o carro. Vamos, claro, né, montar o para-choque aqui, que a gente deixou desmontado, para a gente ter mais acesso aqui, né, um acesso um pouco melhor à parte das peças, etc. Assim a gente consegue, vamos dizer, trabalhar de uma maneira melhor. Então, montar tudo, entregar mais um e bora para o próximo.